Vou pra piscina Que ódio Todo lugar que eu tenho que vir Todo canto Mas eu já sei o que eu vou fazer Vamos lá, moleca velha Erra aí, puxado Como você põe a minha irmã, não manda aí não Chega, chega Papu também Vou ali Vamos derrubar de ala, Silvano, bora Bora, bora, essa mulher que vai errar a prender Ei, Maciel Que foi, menino? A sua vim por uma irmã ali da piscina, ela ia se afogando Sem medo, sim, mesmo Eu seguia que a piscina erraza? É não, é não A pessoa é muito mais boa na tua fé Aprendi seu pai de verdade Erraza não, é funda Oxente, cadê ela, hein? Olha lá, Raul Pera aí que eu vou conversar com ela, tá bom? Tá sério Oxente Não é o negócio que passa, não O negócio que passa, não O que é lindo? É isso É isso O negócio que passa, não É isso É isso É isso O negócio que passa, não